Olá gente, boa noite! Mosaico de Picos hoje tem literatura, artesanato e muita música. Sabe aquelas cantigas de roda que incitam a violência? Do cravo que brincou com a rosa, de atirar o pau no gato. Então, José Aito queria uma música para cantar para sua filha, mas nada de violência. E aí ele começou a modificar as letras das músicas. Elas ficaram mais bonitas e leves. Essa história deu tão certo que hoje ele é autor de quatro livros, fez parceria em mais três e todos vêm acompanhados de CDs. É a literatura cantada do piauiense que encantou o Pernambuco e você vê agora no Mosaico. Olha, a Maria Vila, que é minha filha, que eu tinha 15 anos, estava vivendo da mãe. E eu estava vivendo aquele momento, assim, de cantar no mundo. Porque sabia que alguém muito especial ia chegar e tomar conta da minha vida toda. Eu sou o Naú. E ele disse, Aito, você está muito feliz, muito satisfeito porque a sua filha vai nascer. E assim, na época, eu sabia que era uma menina. E eu vou te ensinar uma cantiga de Niná, uma canção de Niná. E no final diz, Oi, 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 oi da cara preta. Pegue essa menina que tem medo de careta. Aí depois eu pensei, mas meu Deus, cantar esse tipo de música para mim. Não vai fazer bem pra mim. Nem pra mim. Aí eu comecei a escrever músicas no seu compositor e poeta. Músicas agradáveis. Músicas que passam uma boa mensagem nos seus amigos. Aí sim, eu vou e da cara preta, ganhou uma versão. Boi, 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 da cara singela. Que pressa, menina, não faça medo a ela. Boi, 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 da cara risona. Que pressa, menina, que agora meita e sonha. Os colégios gostam muito de mim, falam que adotou meus livros, meus CDs, entendeu? Eu passei de grandes serventos, eu cantei todos os dias, infalivelmente, a sérgio abenal do livro. Não cai, 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 não. Fique aí na imensidão. Ah, pra mim lá em Pernambuco as coisas foi muito bem. Ah, o CD de Fogó e o de Freire, o de Freire, você tem uma matéria aí, tem uma matéria sobre três CDs que saíram na época do Cabo de Pau. E o primeiro CD que aparece é o meu CD, foi em homenagem ao centenário do Freire. Esses CDs tem uma repercussão muito grande. Pra você ter uma ideia, uma banda lá conheceu o CD e gravou uma das músicas, os provérbios do cantador. Então, hoje, eu tenho os olhos para as estruturas, as atribuições do espaço, nas veias extensas do tempo, na vida, dentro do passo, nas horas de uma maturidade do tempo. E o mostro era assim, Castro Alves, pra mim Castro Alves é o melhor poeta brasileiro de todos os tempos. É uma pena que a poesia brasileira interna menos força, ficando tão falsa com as pessoas. O Existencialismo é um livro de Kuhn, um filosófico, um livro que, na verdade, você deu. Um livro que busca analisar a vida sobre todos os tempos, todos os tempos, os aspectos. Eu começo dizendo, a vida é um eterno futuro. Algo assim, difuso e confuso, que sem forma e sem conteúdo, precisa do vivente para viver. A vida é um estado latente, uma vontade de ser, um desejo inquieto e contido, que pelo vivente existe e enfim. Ah, o que é a vida? A vida é várias, ela varia e desvaria. Diz com isso que eu falei a vocês, que eu conheci em geral a vida. Como eu tenho tempo muito, vou saber o que você ia ter. Porque eu tenho tempo que na verdade, eu estou aqui, eu não estou aqui elas, eu estou aqui. Mas eu estou aqui, a forma dela é uma situação que eu tenho que deixar o que eu tenho. Que lookeda porque eu tenho certeza que tem isso aqui. O meu trabalho é uma declaração de amor pela vida, como eu surfei nesse dia, em todos os momentos fáceis e difíceis, até mesmo com a morte do Meio Boca, que vão me ajudar, porque eu morro na confiança em mim. Eu consigo dizer nesses momentos, Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado por estar seguindo esse povo. Aí eu digo, as alegrias e as tristezas são águas nós mesmos, da mesma forma, chorar às nossas linhas, rir de nossas coisas. Então, eu tenho essa capacidade, sobre isso, de entender a vida, de recetar a vida pela morte. Para mim, a vida é tudo isso. Eu não abraço a vida pela mentalidade, eu abraço a vida. Eu amo isso.